Essa pessoa que fez isso, a gente quer a justiça, porque ela era uma ótima pessoa. Ela podia ter os defeitos dela, mas o defeito dela nunca foi para alguém chegar e tirar a vida dela. Todo mundo tem defeito, que não tem defeito. Só que assim, ela não era uma pessoa desenrolada, onde ela chegava, todo mundo gostava, porque ela chegava e ela fazia amizade. Sempre foi desenrolada na vida, sempre trabalhadora. O sonho dela era o trabalho de carteira assinada, ela nunca teve oportunidade em Tupina, nem em João Pessoa, ela já morou. Ela foi para o Rio para ver se tinha oportunidade, ela teve que acreditar e eu realizei meu sonho. O sonho dela era o Rio de Janeiro, só que infelizmente o sonho dela virou pesadelo da gente, né? Porque a gente perdeu, não só como ela, como a menina, né? A gente nunca imaginava passar por uma situação dessa, e eu digo, eu não desejo nem para o pior inimigo, o que eu estou passando, sabe? Ontem eu passando, ontem eu sei dormir, imaginando, eu imaginando, a última vez que eu conversei com ela, que eu disse, Márcia, para achar atenção, que Rio de Janeiro não é Campina Grande. As pessoas, a gente aqui, ela já era muito conhecida, muito conhecida mesmo. Então, e no Rio não, e a gente não sabe as maldades que as pessoas têm, mas a maldade está em tudo que é canto. Ela chegou a dizer, estava reclamada, estava sendo perseguida, brigou por ele, ciúme. Parece que o rapaz tinha um outro relacionamento, ela queria se livrar dele. Ela começou a ficar com esse homem, o que eu sei desse homem, eu não sei, como estou dizendo, o que é isso? No meu ponto de vista, não foi isso, ela estava com o carro, ela tinha acabado de separar do carro, já estava trabalhando nesse serviço, e nesse serviço, como é que eu vou dizer? Ela conheceu outra pessoa. Aí ela conheceu, eu já, né, ele, ele fazia de seis a oito anos que estava trabalhando nesse serviço, e ela disse que ele era casado, aí eu disse, Marcia, preste atenção, quando ela disse que era casado, eu disse, preste atenção. E da última vez que eu falei com ela, ela disse que ele estava, ela tanto que ela estava comigo, chamada de vida, e ele mandando mensagem, dizendo que queria separar da mulher para ficar com ela, aí eu disse, Marcia, sai desse bolo de fogo, porque tu sabe, o negócio de homem casado, e principalmente está ali, né, que querendo ou não, é complicado. Então, ela disse, não, Taz, eu vou sair, porque está pegando muito do meu pé e tudo, aí eu disse, pode até ela ir apresentar no serviço, que ela teve uma chamada no serviço por conta dele. dele, com a liberdade dela, ela foi chamada a atenção. Inclusive porque ele trabalhava no mesmo ambiente que ela, no mesmo local. É, trabalhava os dois, eu só não sei quem é, sinceramente. Porém, porque para todos os namorados que ela teve, o marido que ela, ela passou quatro meses, acho que quatro meses com o Caba, ela sempre mostrava, fazia vídeo, mostrava ele, e desse não. Infelizmente, não sei nem a cara, não sei se é branco, se é moreno, se é careca, se é cabeludo, não sei porquê, infelizmente, ela não me mostrou foto. Ela sempre me amostrava, tudo. Quando estava com esse outro ex, que ela estava muito fe... E aí